Salve, salve galera do canal ADSWR Brasil, sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal ele ajuda a crescer diariamente, me chamo Edson e antes de tudo se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha o vídeo, ativa o sininho e notificações né galera para que vocês recebam os vídeos, as notificações de vídeos novos aí e deixa aquele like gostoso para ajudar o canal beleza galera 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 faz um tempinho que eu não postei vídeo, faz uns 4 dias, 3 dias aí mas tamo aqui, tamo junto, tamo junto, hoje aqui o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo aqui da ali da sériezinha ali né, montando seu robô para campeão e o robô escolhido da galera aí que eu fiz a pesquisazinha ali, foi o Typhoon, 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 todo mundo chama de várias maneiras eu chamo de Typhoon né, tamo lá galera, esse robô aqui cara é o seguinte, é um pouco complexo de se dizer assim de como montar ele né, porque esse robô aqui é muito versátil cara, ele tanto pode ser ruchador como camper como suporte defensivo, suporte e ofensivo, então é você que decide como você vai querer jogar com ele eu comecei aqui, eu era um ruchador né, vocês lembram aí nos vídeos passados aí, vem lá atrás, alguns meses eu usava 4 Punisher, T, depois que eu usei, comecei a usar 4 Ingineter e agora eu tô usando 4 Hazard né, 2 Crypt Hazard e 2 Hazard normal, agora ele tá meio camper, meio suporte defensivo, meio suporte ofensivo aí, vocês que sabem, mas assim, eu vou tentar mostrar aqui, como você pode chegar com ele na campeão porque dá pra ficar, você jogar com esse robô na campeão cara, com certeza, dá sim, não venho a dizer que não dá não apesar que eu sei que os robôs metal ali, são muito monstros, a fraqueza desse robô que é os quebra escudo né, mas, com certeza não é toda partida que você vai bater de frente com todo robô quebra escudo mas, vou mostrar aqui como ficar aqui monstro com ele, né, pra ele ficar, aguentar bastante empurrada aí, beleza? bem, do meu ponto de vista né, aqui tudo é do meu ponto de vista cara, aí acaba você é, pegar algumas dicas aqui e montar o seu, beleza? aqui, não quer dizer que você vai montar igual o meu aqui não, cara aqui, tô mostrando aqui algumas dicas pra vocês pra que vocês tenham ali uma noção de como montar o seu Typhon pra chegar ali na campeão ali ficar ali mestre, campeão, tranquilo, beleza? primeiro, se você tiver o Wario Typhon, melhor ainda, porque ele ganha 10% de durabilidade durabilidade e ainda ganha a pintura que dá mais 5%, então você vai ganhar 15% de durabilidade do que o Typhon normal, né não, 15 não, 10, né, porque o Typhon normal você ganha 5% da pintura e esse aqui você vai ganhar 15, beleza? é o Wario Typhon, né, porque é isso aqui que você ganha além do super baú, tranquilo? vamos lá, piloto, piloto cara, eu tô usando isso aqui porque ele ganha a defesa e eu tô usando aqui o meu como com o Fantasma, né, a habilidade do Fantasma aí que dá 68% de velocidade com a pilota River Chase, River Chase, acho que não é uma pilota aí, com a Roselinha River Chase que a River Chase dá 30%, né, ele dando com sua usabilidade e a Roselinha aumenta a sua velocidade com sua usabilidade mas como o Fantasma perde a habilidade, então aqueles dois pilotos lá vai ficar inútil, né, as habilidades esse aqui pelo menos eu tenho essa habilidade aqui, quando eu levo, quando depois de 20% da habilidade é perdida lá em 3 segundos eu ganho 900 pontos de defesa, então dá pra, dá pra aguentar, dá pra mexer em alguma coisa, né dá pra ser alguma coisa aqui, por isso que eu uso ele, ou você usa o Auto, né, se você for usar a Rasa o Auto, o Auto que aumenta o disparo ali, mas como esse aqui já investi bastante, eu tô afim de gastar ouro pra botar no Auto não, isso aqui tá de boa, então vamos lá, as habilidades, cara, padrão, as principais que você deve ter nele, vamos botar aqui as principais, vamos lá, especialista em armadura, olha lá, especialista em armadura Typhoon, ganha, até aí fomenta 15% de durabilidade, tem que ter essa, eletricista é maluco tá aqui, o escudo de energia do Typhoon vai recarregar mais rápido, 25% de velocidade de recarregamento especialista em escudo, tem que ter, cadê ele aqui, especialista em escudo aqui, ganha mais 20% né, no escudo de energia, capacidade dono da rua, que aumenta 15% da sua velocidade, então essas quatro aqui, são oito habilidades, né, o piloto tem, então essas quatro aqui, você tem que ter, com certeza você vai ter que ter, aí vamos lá, as habilidades extra que você pode ter, fantasma, se você quiser, né, você vai aumentar aí a sua velocidade, mas arrepender a sua habilidade, você vai ter que fazer um teste, você vai gostar ou não, eu tô gostando, beleza? vale então o Typhoon, né, o Typhoon tem durabilidade aumentada, mas seu dano de arma é reduzido em 2,5%, cara, perder 2,5% de dano e aumentar 18,75% de durabilidade, nem se compara, com certeza eu digo a você que você tem que ter, se você quiser aí, durar um pouquinho mais nas partilhas, entendeu? tem que ter, especialista em módulos, você pode usar também, se você quiser, né, que aumenta aí o efeito dos, do tempo do módulo, que você usar, de cura, de paralisar, de quebra escura, então é muito bom, deixa eu ver outro aqui, especialista, pronto, cara, esse aqui é os que eu tô usando, né, mas aí você pode usar essas aqui também, mano, vamos lá, deixa eu botar a legibilidade aqui, outras que você pode usar também, eu nunca aconselho você usar esse aqui, ó, é, mestre armeiro flexível, Typhoon, né, se a equipe inimigo encontrar 3 ou mais faróis, Typhoon provoca maiores danos com arma, porque assim você vai estar sempre dependendo dos outros, pra sua habilidade funcionar, então eu não recomendo, beleza? deixa eu ver o que você pode usar, cara, vamos lá, vocês podem usar aqui também, ó, esse guerreiro obstinado, né, quando o Typhoon tiver 30% da sua durabilidade, ao menos, ganhar a ponta de defesa, no caso aqui, nível T4, essa habilidade aqui, ela vai ganhar 40 pontos de defesa, quando você estiver baixo, é uma opção, beleza, essa aqui também é um velocista obstinado, também, quando tem 30% da sua durabilidade, ao menos, ganhar a velocidade de movimentação, também pode ser usado, deixa eu ver o outro, essa de supressão, não vale a pena, cara, esse tendente, você pode até usar, se você quiser, que é a opção extra, né, que vai diminuir a quantidade de salão de poder, e todos os módulos em Typhoon recarrega mais rápido, que é outra passiva, você também pode ter, isso aqui são outras habilidades opcionais, que você pode ter no momento, mas as principais, é aquelas que eu citei ali, caso você queira deixar ele top, né, pra, né, pra aguentar porrada, beleza? Então, essas foram as habilidades, né, essas aqui, ó, você pode dar um pause aí no vídeo, e ver elas, nessas que eu tô usando, tô gostando bastante, tranquilo, o piloto já, né, o piloto já disse qual era, se você for botar o fantasma, não pode ser Roselin, e nem pode ser River Change, mas se você não for botar o fantasma, o bilhado fantasma, eu recomendo você usar a River Change, ou a Roselin, né, esse, o Luiz do Canquinha, eu peguei lá desde o início, então eu tô com ele desde o início, e eu não quis gastar dinheiro pra, pra upar outro, e outro, né, dinheiro nenhum, né, e também, até porque eu botei o fantasma, então, é o que mais encaixa, tranquilo? É, armas, cara, armas, vamos lá, armas aqui, cara, esse, esse robô aqui, ele é, muito top, muito versátil pra arma, cara, mas, vamos lá, né, você pode usar as asas, as asas, você pode usar, scooter, se você souber, o rir dessas armas aqui, é porque, é complicado, tá descudo, amarelo, né, mas eu vou deixar aqui, as, brincar aqui, as melhores armas pro Typhon, você vê lá, então, você vai lá, tem a noção, já os carros usando quatro rabos, que mais aí, tem que ser muito pau mesmo, se o Typhon tem que tá muito caceteiro, pra ir pra cima, não encaixar, foa aí tudo, Fredo, essas, faz mês, você pode usar de boa, quatro meses, Prato Ignite, né, você pode usar também, quatro Venom, também, top, a mais clássica, galera, tá usando aí, quatro rabos, Hasbro, muito boa, essa aqui, cara, são boas, cara, mas tem que tal, para eu não tô mais, aqui, um camper, quatro pulsar, para camper, quatro VASP, monstra, o meu parceiro, Flavinho aí, do plan, usa, cara, o bicho derrete geral, ele tem quatro VASP, MK2, e aí, é monstra, para ficar camper, Scuder também, é muito topper, se você puder aí, e agora, que tá aparecendo o robô, tem três, com essas armas, MK2, por 18, 19, quanto, você que gosta de gastar dinheiro, não, é só pegar quatro dessa aqui, e botar no robô, como o Typhon, como, é, ah, não me esqueci, um do outro robô lá, o sanguessugo, que é a tradução, né, também, dá muito top, beleza, aqui também, muito pau, essas armas MK2, para cima, elas ficam muito pau, as taran, muito top mesmo, para dar uma roxada boa, e claro, a queridinha aí, da galera de nível baixo, e até na nível alto, essas armas MK3, cara, é muito monstro, beleza, as punch, quatro punch, aí você vai ficar aí, monstruoso, beleza, então, essas foram as armas, que eu posso, tá indicando para vocês, usar aí, tanto vai ter arma camper, como arma ruchador, como arma de média alcance, não alcançarei, tranquilo, módulos, os módulos, se você, quiser, um, um, para aguentar mais porrada nos escuros, você bota aí, dois, fortify, e outro, qualquer, não sei, que você gosta, eu estou usando o mesmo assim, mas você pode usar aí, fortify, que é um módulo T3, dá mais 10% de recarga, e 10% de durabilidade do seu escuro, você pode usar o balance unit, que dá durabilidade de dano, se quiser um anti-control, para ali paralisar, mas não recomendo não, last ten também é bom, esse aqui, você tem que ter, no complify, que é para maximizar seu dano, durante a sua partida, então, vou recomendar aqui, igual o meu aqui, dois núcleos amplify, e um fortify, eu estou usando dois núcleos amplify, porque ainda não, não peguei um núcleo, mas quando eu, eu vou deixar apenas um, e talvez dois fortify, mas aqui, esse aqui, está muito monstro cara, dois núcleos amplify, e um fortify, está fazendo muito estrago, porque aqui recarrega muito rápido, depois que estiver recarregado, o dano das armas, é monstro, beleza, é monstro mesmo, então, fica aí a dica, de arma, de modo, para o seu typhoon, beleza, vamos para, os drones, que você pode usar aí, junto com o seu, eu vou botar agora, no momento, mas como vai vir, vai vir essas mudanças de drone, a gente não sabe, como vai ficar os drones, como é que vai ficar os poderes, se vai usar os poderes de microchips, não sei, eu não sei nem como dizer, como vai ficar, mas, se por enquanto, você pode usar aqui, eu uso barrel, porque ele dá, dá o que? Ele dá dano, microchip de dano, toda vez que eu uso repare, amplificado, ganho 70% de dano a mais, ele dá escudo, toda vez que eu uso repare, amplificado, ele dá aqui, 45 pontos de defesa, e aqui, eu ainda dou, supressão, ou se você botar, se você botar aqui, um lockdown, se você quiser, também, pelo seu robô, você pode usar, essa aqui também, que é a mesma coisa, dois softb, que dá aumento de dano, e um que dá, efeito, você pode usar também, tranquilo, e pode usar aqui, esse monstinho, paralisa, que também dá a mesma coisa, de aumento de dano, quando você usa repare, tem escudo, tem o chip de escudo, e tem um de, como eu não, de efeito, e fora que dá, né, paralisar o inimigo, então, uma arma como uma radia, o cara é muito monstro, beleza, se usar esse paralisa, ou você pode usar também, como se fosse um drone de ataque, esse robô aqui, tem que ser drone de ataque, você pode usar, o BIRK, BIRK, dois softb, de ataque, softb, de escudo, o softb, o softb, de defesa, né, também, beleza, show, então, cara, esses são os drones, BIRK, BARREL, WASP, e paralisa, então, esses, são os drones, você pode usar com o seu Typhon, aí, para aguentar massa, aí, nas batalhas, beleza, então, recapitulando, né, com a real Typhon, se você tiver, piloto, já expliquei, se não for usar, fantasma, River Chaser, ou, a Roselin, se for usar as asas, você pode usar o Otto, ou qualquer um outro, desse piloto, mas se for usar o fantasma, tem que ser Otto, ou qualquer outro piloto, ou esse Luz Dukan, usabilidade fantasma, armas, aquelas que eu disse a você, Punish, Taran, Hazard, Nginet, Skolja, é, sim, você pode usar também, quatro, não tá aqui não, vou mostrar aqui, muito apeloso agora, ultimamente também, aqui, quatro fighter, muito top, você pode usar também, quatro, quatro fighter no seu, no seu robôzinho, vai ficar monstruoso, é apenas demais, é, então, né, você pode usar aí também, Rastro, 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 que as metradoras, perseguidoras, módulos, fortify, no campo, fai, balance unit, last stand, para durar mais na batalha, então, são os recomendados para ele, aí, você vai montar o seu type, de acordo com o nível de, de jogo que você joga, né, no estilo de jogo, no estilo, eu, tanto faz, eu posso, eu gosto de jogar, tanto ruchando, como, camper, vou testar agora, como camper, também tô gostando, mas também, dá pra jogar como ruchador ali, pra cima ali, se tiver bem ocupado, cara, tem pra aguentar as porradas, né, drone, birch, barrel, wasp, e paralysed, tranquilo, então, esses são, os drones, as armas, os pilotos, por seu, é, typhoon campeão, beleza, então, se você gostou do vídeo, ficou aí até o final, vendo aí, deixa o like, compartilha, ativa o sininho, se inscreve se não for inscrito, manda esse vídeo aqui, pra galera que, seus amigos, conhecidos e tal, que gostar de fazer um typhoon, e tem medo de fazer um typhoon, eu recomendo o typhoon ainda, ele não tá, ele tá no meta ali, né, ainda é uma das metas, uma posição lá em cima, última vez que fizeram vídeo aí, sobre meta, mas, é, eu gosto muito dele, cara, muito dele, é, é isso que eu digo aqui, sempre no jogo, é gosto, os robôs aqui são gosto, não é, não é de meta, é gosto, se você gosta do robô, mesmo, você pode pegar vários meta, mas você não vai abandonar, um robô já antigo, bom e tal, que você gosta de poliometa não, beleza, então, obrigado aí, por ficar até o final, e, sim, obrigado aí, ficar até o final, galerinha, com o vídeo aí, e, tomo junto, e até o próximo vídeo, o canal é da SWR Brasil, o canal que ajuda você a crescer diariamente, e, só de uma coisa, deixa aí, se você tem aí, como é que eu posso dizer, sugestões de vídeo, beleza, para o canal aí, para deixar aí nos comentários, comenta aí, o que você achou do vídeo, o que você achou do seu taif, se você tem um taif, se você vai fazer, se você gosta, gosta do taif, assim, gosta do taif, assim, 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 deixa aí nos comentários, beleza, então, valeu, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, fui, e até o próximo vídeo,